Bom dia pessoas, agora 11h22 aqui em Orlando, hoje a gente deixou o dia reservado aí pra questão dos outlets, exatamente, a gente chegou ontem à tarde aqui em Orlando, era por volta das seis, nem deu tempo de gravar, a gente jantou e já capotou porque estava muito cansado da viagem e a gente deixou o dia hoje reservado exatamente pra essa questão dos outlets, a gente vai em um que fica, chama International, eu vou até deixar depois aí na descrição o nomezinho dele como local e vamos ver se faz umas comprinhas, ver se tem algumas coisas aí que compensam, não é o preço, que dizem que é muito mais barato que em São Paulo então aí a gente vai passando as informações pra você, então o Travel Today de hoje aqui em Orlando dando as dicas e toques pra você poder comprar com o melhor preço nos outlets aqui no caso do International esse é o Travel Today de hoje E aí 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 Bom dia pessoas, ontem não deu pra gravar vídeo, a gente chegou no hotel aqui mais cansado, aproveitou pra jantar e não deu tempo de gravar mas como eu havia dito, o outlet ontem foi bem proveitoso, a gente conseguiu uns bons descontos e hoje a gente vai aproveitar pra dar uma passada lá no SeaWorld que é aquele parque que tem as baleias e tudo mais, um dos mais conhecidos aqui de Orlando então vocês vão acompanhar aí em primeira mão como é que é o parque, onde são os acessos e tudo mais então a gente vai deixar pro SeaWorld hoje, tá certo? Então esse é o Travel Today de hoje, aqui em Orlando, no SeaWorld e aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Música Bataria Bom, pessoal, a gente está aqui no SeaWorld e a primeira dica que eu vou dar para vocês é sempre ir na da baleia, o show da baleia, lá primeiro, porque todas as filas, todo mundo acha assim, ah, a fila está muito longa, então vamos na da baleia no fim do dia, e aí as filas enchem mais ainda, então compensa você ir nessa primeira hora do dia na da baleia. Esse é o Travel Today de hoje aqui no SeaWorld. O que é isso? A world of friends was waiting there for you. Jair é pra vocês, eu tenho feito tantos amigos. A gente está aqui no fim do dia. 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 Vamos lá, vocês vão estar aqui? Surpreta! Seaworld model package, congratulations! Vocês vão ter 3 refilas, todos os dias, em uma cadeia de model. Você está bem aqui. Você é muito feliz, vocês estão aqui, para estar aqui, todos os dias, para celebrar com um monte de surpresa. E agora, Seaworld provavelmente presents One Ocean Oceano é o coração do nosso mundo natural E agora, Seaworld provavelmente 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 E agora, Seaworld provavelmente